E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Hoje a gente tem esse airdrop aqui dessa plataforma NUT, uma Crunch DeFi Protocol. É uma plataforma descentralizada aí de finanças, aonde a gente pode fazer stake. Então vamos lá, essa é daquela que a gente vai trabalhar com a OKExchange. Mas, pra você que não está fazendo os airdrops da OKExchange, eu vou mostrar esse airdrop aqui da Dump Finance, ok? Então, como o vídeo não é sobre airdrop normal, é só da OKExchange, você vai lá nesse vídeo, tá aí na descrição, ganha 0.05 Dump com esse airdrop. Lá tem o link, lá tem tudo pra poder você fazer esse airdrop aí de formulário, que é um dos que mais pagam. O bom é isso, é que airdrop de formulário é um dos que mais pagam. E eles prometem pagar 0.05 Dump para cada pessoa que completar as tarefas aí, ok? Então vai aí no link, tem o primeiro link, é o vídeo, você assiste o vídeo e já faz o seu airdrop, beleza? Enquanto aqui nesse vídeo a gente vai tratar dos airdrops da OKExchange. Temos mais um novo aí, pra gente testar essa plataforma e ganhar mais com a OKExchange nos airdrops que eles estão oferecendo, ok? Então, vamos lá. Eles dizem o seguinte, se você ganhou, entrou no programa beta antes do 1º de abril, preencha esse link aqui, ok? Pra ter de volta, na verdade, as OQTs, porque o airdrop começou agora e são 21 dias que a gente vai ter de airdrop aí, ok? Então primeiro você deve estar se perguntando como eu participo desse airdrop, ok? Deixa eu explicar. Primeiro você tem que ter a metamask instalada, ok? Como no seu Chrome, tem vários vídeos e tutoriais no YouTube ensinando a instalar metamask. Depois que você instalar metamask, ok? Você vai aqui, ó, metamask está aqui no meu navegador. Você clica em metamask aqui, ok? Ela vai estar na rede de Ethereum. Aí você vai vir aqui embaixo, ok? Aqui onde tem RPC personalizado, ok? E vai clicar, tá vendo? Ele mostra aqui, ó, vai estar na rede de Ethereum. Quando você criar a conta, você baixa e vem aqui, custom RPC. É rede personalizada. Depois daqui, você vai ter que preencher nesses espaços aqui, exatamente como está, tá vendo? Ok, Exchange Testnet. Exchange Token... Ele está aqui, ó. Eu vou deixar na descrição também isso, mas na página aqui tem os dados, tá vendo, ó. O que é que acontece? Muitas vezes você quer digitar aqui, você quer fazer a RPC personalizada. Aí, às vezes, você quer copiar aqui e colar aqui, apaga a carteira. Quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó. OKEx Exchange Testnet, por exemplo. Aí eu quero vir pra cá e copiar isso, ela vai apagar e você quando abrir vai estar no zero. Então, a melhor forma de você fazer é, clica aqui e você vai ter que digitar o que está escrito. Do lado da tela vai estar escrito e você vai digitando aqui na sua MetaMask. Depois de digitar tudo aqui, você vai participar do Airdrop. Você precisa ter uma conta na OKEx. Então, vou deixar o link aí também pra você ter sua conta na OKEx lá, OK? Depois que você tiver a sua conta na OKEx, aqui tem as Falsets, ó. Vários links das Falsets do Discord pra você poder clamar sua sem OKT. Porque você vai precisar da moeda de teste da OKEx Exchange, que é a OKT, é uma moeda de teste. Lembrando que moeda de teste não tem valor. Nós estamos farmando moedas que não tem valor. Só que, com o Airdrop, eles vão trocar as moedas que não tem valor por moedas, percentuais de moedas com valor, OK? Aí, eles falam aqui, deixa eu ver mais aqui, se eles estão dizendo alguma coisa no final aqui, OK? Aqui, ó. O Nut Real será mintado para o Airdrop. E eles distribuirão em um pra um, base, o que vocês tiverem antes do lançamento da OKEx Exchange, OK? Então, com o que nós vamos farmar aqui, eu já tenho, ó, isso aqui. Eles vão me pagar exatamente essa mesma quantidade em moedas reais dessa Nut, OK? São 21 dias que a gente tem para minerar elas aqui, para farmar elas aqui nessa pool. Então, quanto mais rápido você entrar, quanto mais cedo você entrar, mais rápido você vai juntar uma quantidade maior. Porque tem limite de OKT. Você só pode colocar 100 OKT aqui, OK? 100. E aí, você teria que convidar 4 pessoas para poder aumentar até 500 OKT aqui. Então, não é muito, é 4 pessoas. Não adianta convidar 100, 200, 500, porque infelizmente, eles não vão, ou seja, não vão reconhecer, OK? Eles só reconhecem 4 pessoas. Então, a forma de você poder divulgar isso é copiando o seu link aqui, OK? E, de repente, vocês podem colocar aí, ver, essa primeira parte, HTTPS barra barra nut.moneyanvite igual, de todo mundo, é a mesma. O que vai diferenciar é esses números aqui finais do link de referido, que é a sua carteira. Então, como você vai fazer? Você vai colocar nos comentários, de repente, a sua carteira da MetaMask. Porque aí, o amigo que chegar pode copiar, por exemplo, o meu link, apagar a minha carteira e colar a carteira de algum companheiro que está aí na descrição, para poder que todos se ajudem, para que todos consigam os 4 convidados. É a forma, porque se colar o link todo, pode ser que o YouTube não permita, entendeu? Então, por exemplo, onde você encontra a sua carteira? Você vem aqui na MetaMask, você está lá na rede OkExchange, é aqui essa parte. Então, você copia isso e cola aí nos comentários, OK? Para que possa receber algum referido. E você que quer ajudar algum amigo, você não precisa entrar pelo meu link, você copia aqui, OK? Cola no seu navegador e substitui essa parte que vem depois do igual pela carteira de algum amigo que está aí na descrição, beleza? Eu tive que dar essa explicação rápida, porque o meu objetivo é que todo mundo consiga ter as 500 OQTs aqui, OK? Então, para pegar a primeira OQT, você tem que dar clique na Fawcet aí, ela vai abrir aqui no Discord, você aperta aceitar a invitação, agora diz que está cheio, OK? Depois eu tenho que entrar, já tem o limite de pessoas. Aí, quando você aceitar o convite, vai ter a linha de conversação, o chat lá, você manda o seu endereço da carteira MetaMask. Quando você manda, não dura nem 20 segundos, eles já acreditam sem OQT na sua conta. Quando você tiver 100 OQT na sua conta, você vai aí na plataforma da NUT, OK? Vem aqui, aperta nessa OQT Pool, aperta em Stake, coloca aqui. Eu não adianto, você vê, eu vou botar 100, eles não vão permitir, porque eu já tenho 100. E eu acho que, pelo que eu entendi, eles só permitem aumentar se você consegue convidado. Então, coloca 100 aqui e coloca Stake. Está vendo? Ele não vai, ele diz que dá erro, porque eu já tenho 100 aqui, OK? Então, eles não permitem colocar mais. Você só aumenta isso quando você consegue os amigos, OK? Então, tem que conseguir os amigos para poder aumentar. Enquanto isso, se você não conseguir amigos, não se preocupe, você vai ganhar, porque você tem. Todo dia você vem aqui, por exemplo, eu estou aqui, eu vou dar claim agora, OK? Vou dar claim aqui. Vou confirmar aqui na MetaMask. 0.117, né? 0.0117. Vamos ver quanto, se vai chegar o valor total lá na minha MetaMask. OK, confirmou a transação. Então, eu abro a minha MetaMask aqui. E no final, vamos ver se ela aparece aqui, né? NUT. OK. Não apareceu aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos adicionar o token NUT aqui. Vamos ver se ele dá o endereço da NUT para a gente adicionar ali, OK? É, aqui está, ó. Token contrata address aqui embaixo. Então, você copia. No próprio site tem. Está bem explicado esse site aí para lhe ajudar a instalar tudo. Você vem. Ele explica até como adicionar o token aqui. Você aperta na MetaMask. Vem aqui embaixo. Añadir ou adicionar token. Aperta. Token personalizado. Cola o endereço de contrato. Já aparece o símbolo e as decimais. Da seguinte. Está vendo? Ele já aparece aqui a quantidade que eu tenho. Coloca adicionar token. Beleza. Ele já vai aparecer aqui na minha OK. Está vendo? Já está aqui, ó. Os tokens que eu ganhei aí. E são esses tokens que eles estão confirmando aqui que vai ser distribuído um para um quando for lançado a OKExhen. Então, não perca tempo porque estamos testando agora para ganhar a distribuição desses tokens no futuro quando a OKExhen for lançada. Só restam 21 dias. Quanto mais tempo você minerar, mais você vai ganhar. E depois que você fez isso, você pode participar dos outros airdrops da OKExhen. Que tem aqui a Sherry Swap. A Sherry Swap já lançou três fases de airdrop. Pode ser que ainda lance os outros. É simples também. Eu tenho um vídeo no canal explicando. Vou tentar deixar todos esses vídeos aí na descrição. Para você ver o que tem que fazer em cada uma dessas. O último airdrop daqui. Eles queriam que você tivesse pelo menos movimentado cinco vezes aqui a farm deles. Por isso que eu tenho aqui, ó. Sherry aqui. Eu tenho Sherry aqui. Eu tenho Sherry na pool também. Aqui desse outro lado. Porque... E todo dia eu venho e retiro para estar sempre movimentando e colocando mais Sherry aqui. Ok? Tem a KSwap. Funciona do mesmo jeito. Ok? Eu já tenho mais token para tirar aqui. Eles ainda não informaram como será o airdrop deles. A gente está aguardando. Tem a Supreme X. Também tem vídeo no canal mostrando como você utilizar. Eu já tenho aqui 45. E a gente já mostrou um vídeo de um formulário que você tem que preencher. Para poder ganhar o airdrop deles. Ok? Tem a KSwap. Que está com uma plataforma linda aqui. Eles ainda não explicaram exatamente como vai ser o airdrop. Mas eles fizeram já... Ou seja, mudanças na plataforma. Está bem bonita a plataforma. Isso aqui é o que eu estou coletando. Ok? Eu não tenho 100% certeza se o deles também será um para um. Mas eu estarei sempre trazendo informações do que é... Como eles vão pagar. Aqui, ó. Experiência KSwap. Grab Triple Rewards. Vai ganhar 3 vezes a recompensa. Ok? A gente vai aprender e ver como exatamente eles vão fazer a entrega dos tokens dele que a gente está farmando aqui. Ok? Se vai fazer um para um. Como é que eles vão fazer aqui. Ok? Também tem vídeo no canal. Tem a PandaSwap. Aqui que já fez um airdrop aqui das Token Pocket. Que deu para a gente farmar aqui na Token Pocket OK Test. Está dando para ganhar bastante. Já tenho 99 aqui para sacar. Também uma vez por dia eu venho aqui e saco. Ok? Então, essas são as plataformas que a gente está utilizando na OKExchange. E a LEM. Na verdade aqui a LEM é bem parecida com a anterior. Com a NUT. Essa que a gente passou. A LEM. E a gente farmou. A gente conseguiu aqui. Agora já está parado porque já tiraram o Snapshot dia 24 de Março. Então, já acabou aqui a LEM. Mas, eu consegui aqui juntar 2.55 LEM. E eles vão trocar também um para um aqui. O RealMinted LEM, ou seja, o token LEM mintado do airdrop episódio será distribuído um para um quando a OKExchange for lançada. Então, aqui a gente vai receber um para um. Quando você vai receber? Quando a OKExchange for lançada. Simples assim. Beleza? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida sobre esses protocolos, você pode perguntar aí no canal. Mas, lembra de assistir aos vídeos que lhe ensina como utilizar os protocolos devagar, assistindo completo, fazendo suave, direitinho. Que não tem erro, ok? Basta só seguir passo a passo que não tem erro. E aproveita e participa do Dump Finance aí. O vídeo está na descrição, que é esse vidinho aqui. E ele te ensina como você participa desse airdrop de formulário aí, beleza? Então, é isso. Valeu por estar aqui até agora. Vamos encher o bolso de Satoshi. Antes de finalizar o vídeo, eu só queria mostrar. A BaTorrent, lá na Latoken, pagou. Verifica a sua carteira da Latoken, que a BaTorrent pagou. Foi um airdrop que a gente trouxe aqui. Deixa eu ver se ele está aqui, que é bastante airdrop. Tem uns que a gente nem consegue. Esse aqui eu nem consegui participar da Internet X. Foi muito rápido. Aqui, o BaTorrent. Esse aqui, ele já pagou. Eu recebi ontem na madrugada. Acho que eram as 3 da manhã. Já entrou na conta aí. Você verifica a sua carteira da Latoken. E já pode trocar. E não sei quanto dá. Se dá 2 dólares. Se você puder, inclusive diz quantas você recebeu e por quanta conseguiu trocar. Ou quanto está valendo se você quer holdar ela para tentar subir. Ok? Então é isso. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.